Música Fala galera Guineira, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal Antes de começar a ver o vídeo, estou passando aqui para avisar também Que Mix do Gordão está de canal novo, descrição está aí embaixo do canal Acessa lá, é um podcast onde participa eu, o Donk e o Blastoise Onde está aí o cara convidado, irmão, te-za-do Então se você ainda não é inscrito, corre lá para se inscrever no canal Chama Hora Extra, mas o link está aí na descrição para vocês Bom, vamos para o vídeo, um quadro que tem sido um sucesso Um quadro que tem sido muito top, chamado Mix Inusitado E hoje, meu amigo, hoje eu trago um mix Um mix de gordinho Um mix para você, meu amigo, isso mesmo Você que é o menino gordinho Cara, tudo gordinho, quando eu pegava aquelas jujubas Balinha de goma Eu não sei vocês, mas eu, mano Eu enfiava a mão E pegava todas as balinhas juntas, tá ligado E comia Fazia isso também com aquelas Yumi Bears Então, cara, o mix de hoje é elas Dá uma olhada White Gun Bear da FM e Red Gun Bear da FM Como é que será que ficou esse mix? Será que ficou bom? Será que ficou legal? Será que ficou gostoso? Vamos dar uma puxada aqui para a gente ver como é que ficou essa delícia O que é que ficou legal? O que é que ficou legal? Cara, mix muito bom Red Gun Bear é um gosto de cereja muito forte White Gun Bear é gosto de laranja muito bom também, cara Eu fiquei fumando aqui e fiquei viajando e acabei esquecendo de gravar aqui com vocês Essa mistura ficou muito boa A puxada você sente a cereja bem presente Quando você solta vem um gosto cítrico para você Mix inusitado aí Anota essa dica de mix aí da FM que tá, ó Gordelício Segue a gente em todas as redes sociais Um beijo do Gordão Um beijo do Gordão